Salário mínimo, férias remuneradas e plano de pensões com contribuição da empresa para motoristas da Uber no Reino Unido. As conquistas inéditas em toda a operação global foram anunciadas nesta terça-feira pela gigante americana de tecnologia, que conta com mais de 70 mil condutores no Reino Unido. Os motoristas agora com o status de funcionários vão receber os benefícios a partir desta quarta-feira devido a uma decisão judicial. Trata-se de uma mudança profunda de postura da Uber, cujos condutores eram até então autônomos. A Suprema Corte Britânica decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados trabalhadores e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que reivindicaram essa condição pelo tempo que passam conectados ao aplicativo e pelo controle que a empresa exerce sobre eles. A lei britânica distingue trabalhadores que podem receber um salário mínimo e outros benefícios de funcionários em sentido estrito, que têm um contrato de trabalho adequado. A Uber não especificou o custo da implementação das medidas, mas os valores vão impactar um pouco mais as frágeis finanças da empresa, que ainda não é lucrativa e atravessa um momento ruim devido às restrições impostas pela pandemia. Mas ao conceder status de funcionário aos motoristas, a empresa evita longos processos nos tribunais britânicos, pois a decisão da Suprema Corte permitiria que condutores acionassem a justiça para obter seus direitos. Obrigado. Obrigado.